Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo incrível, maravilhoso, vou mostrar para vocês os nossos presentes de casamento. Não estão todos aqui, porque tem alguns que a gente já está usando e tudo, mas esses aqui são os últimos que a gente comprou e chegou com o decorrer da semana. E vou mostrar para ver se vocês gostam dos nossos presentes de casamento, foram os nossos completos que deram. Vou começar por essa batedeira. Gente, incrível essa batedeira, vejam bem. Por quê? Porque eu quis muito esse tipo de batedeira. Eu não sei se vocês já viram, mas o... Como que eu posso chamar aqui o dele? O copo. O copo da batedeira, sei lá, ela é transparente. Meu, eu nunca tinha visto. Então, essa é a nossa batedeira. Vem com esse negócio para raspar. Como chama? Tem que comer espátula? Pão duro. Quê? Pão duro. Gente, não é possível, porque senão eu não entendo de verdade. Está falando certo? Pão duro. Vem com fuete. Vou deixar aqui do ladinho, porque eu vou encerrar tudo na casa. Vem com... Isso, chama o quê? Fuete maior? Fuete maior, dois fuitos. E aí, pessoal... Ah tá, que susto. Achei que não tinha vindo a bacia de acrílico. Eu estava tentando lembrar esse nome. Olha que linda. Nossa cozinha é toda preta, então a gente optou pelo preto. E aqui, essa é a menor, que é a preta. E a maior... Olha como que é a maior. Ela é transparente. Não pode lavar do lado verde da bucha, hein? É, ela é de acrílico. Uma pena, porque o outro lado não limpa, né, gente? Mas eu sei que ele está de olho. Ó, aí é assim. Coloca ela. Dá uma porradinha para entrar. E fica assim. A parte superior da batedeira. Coloca ela aqui embaixo. Uma coisa que a gente usa muito, então, a gente comprou essa. É uma batedeira bem simples, comparada com as que tem aí no mercado, que tem mais top profissional. Bom, vamos para o próximo item, que eu queria muito. Uma airfryer, pessoal. Vamos saber a nossa airfryer. Mostra aí na frente, qual que ela é. Coloca nela. 110, que aqui em casa é tudo 110. Olha, gente. E aí? E por que que eu queria muito essa? Essa aqui, o painel dela, é painel digital, sabe? É diferente das outras. Deixa eu tirar para nós para fazer isso. Essa é xí. Tchau, tchau, tchau. Ai, gente, é pesada. Olha, olha a vida. Dá para mostrar aí para o pessoal? Não. Ó, painel digital, aí você não deixa aqui. Aí aqui em cima tem as coisas. Tomada. E segue o processo. Era para deixar a caixa aqui, que eu ia colocar dentro. Gente, é bem pesadinha. Tem essa da Pernambucana, que é o quê? Gente, eu super amei esse aqui. Esse, ele é aquele grill, é, lancheira, sabe? Dois em um? Dois em um. E se você comprar uma lancheira e o grill, como a gente otimiza muito espaço aqui em casa, a gente já comprou dois em um. Ele é pequenininho, mas cabe um bicho. Não é? Olha aí que lindo. Como que abre? Deixa eu ver. Achei. Gente, muito chique. Aí você põe um negócio aqui. E aca, da Britânia também. Nossa, a gente comprou... Parece que tudo da Britânia, né? Marca boa, né? É que é mais barato. Pessoal, uma dica, tá? E como a gente cria coisas pretas, o preto é mais caro que o colorido. Nunca vi. Ixi, o que será que é aí, hein? Também não sei. Vamos descobrir agora. Fios e cabos? Fios e cabos. Vamos ver o que vocês acham que é. Ah, uma coisa que eu queria muito pra organizar a vida do meu marido. Ixi, minha vida tá toda bagunçada. Agora você vai organizar. Seus temperos. Quarta-tempero. 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 Isso aí. Gente, aquele de inox que eu queria muito. Gente. Ah, tem medo de cair. Caiu tudo, ó. Aí esse é o nosso quarta-tempero. Mas eu já vou deixar tudo aqui pra fora, que eu já quero organizar tudo aqui em casa. Depois, se vocês quiserem ver um vídeo de como ficou aqui em casa, vocês me avisam. Que daí a gente grava, né, amor? Comenta. Colocou. Comenta, curte, compartilha. E dêem sugestões, tá? Esse é chique, hein? Olha aí, pessoal. Diz que até vira. Chiquinho. Vou botar aqui pro lado. Próximo item. Vixe, é pesado, gente. Ô, louco, uma caixinha dessa? Nossa, tem uma caixa dentro da outra. O que será que é, hein? Será que é a cafeteira? Ah, é sim. Gente, não é possível que uma cafeteria venha aqui dentro. Outra coisa do meu marido. Segue. Vocês sabem o que é isso? Calma aí, foi do abrigo. Vocês sabem o que é isso? O que é, amor? Cilindro de abrir massa. Cilindro de abrir massa fresca. Vamos fazer... Macarrão. Vamos fazer macarrão. Nós vamos fazer... Já, já, né, amor? E vamos postar aqui no YouTube. É, como fazer massa fresca. Olha, pessoal, é isso, tá? Só que eu não sei mexer em nada disso. Gabriel, depois que vê aqui... E é isso. Vocês estão gostando? Amor, deixa na caixa? Depois põe na caixa. Deixa nessa caixinha aqui. Ó. Só pra não estragar. Que vai ficar lá. O próximo é a nossa cafeteira. Que eu queria demais essa cafeteira. Olha isso, pessoal. Tchã, 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 tchã. Tão secas, tchã. Nem acredito, pessoal. Ai, tô muito feliz, hein? Obrigada, Deus. Olha. Ai, gente, eu nem vou tirar, porque acho que dá um trabalho. Ó, esse aqui é o... Como eu posso dizer disso? O suportinho pra pôr o copo. Tá? Ixi, amor, veio um negócio. Será que é 220? Porque é 220 com a vermelha. Gente, deixa eu dar um beijinho. Bom. Segue o ritmo. Veio os documentos dela. Cada pessoa tem seu documento. E a máquina também? E a máquina também. Que cor que é? Adivinha. A cor da nossa coxinha. Uau! Fala aí, gente. Uau! Aí, eu sei que esse negócio se movimenta, sabe? Pra baixo ou pra cima. Ah, não. Não se movimenta não. Dá pra gente usar ele dessa altura ou aqui embaixo. E acreditem, a gente comprou uns copos maravilhosos. Olha, gente. Mexe esse negócio. Então, depois, se vocês quiserem, eu posso fazer o teste usando cada eletrodoméstico pra falar se é bom ou se é ruim. Comentem aí. Porque fala, ai, Carol, tava pensando em comprar tal, o que você achou. Ou até, tipo, tava pensando em comprar uma batedeira mais simples. Aí, que é a nossa, né? Eu posso falar, gente, esse presente nós compramos porque é o seguinte, a gente detonou o ventilador da minha sogra porque quando a gente veio morar aqui, não tinha nada. Nem ventilador. Aí, ela tinha esse que ela leva pras viagens, sabe? Amor, melhor não abrir, né? Melhor sua mãe abrir, né? Isso. Então, sobra. Eu não vou nem abrir pra você abrir aí, meu sacado. Aí, é um ventilador igual a esse. Que a minha sogra levava pra viagem essas coisas. Só que a gente trouxe pra cá e detonou ele. Quebrou, caiu coisa em cima. Na verdade, é que a gente guarda ele debaixo da cama. Aí, abaixou a cama, puf, quebrou o ventilador. Aí, esse é da minha sogra. Se a gente comprou outro pra devolver pra ela. Porque não tem condição de devolver um todo, zoado. E esse aqui, hein? O que será, Deus? Segue pro próximo presente. Nosso mixer! É mix ou mixer? Como que eu falo? Britânia, novamente, gente. Eu nem tô percebendo que a gente comprou tudo da Britânia. Só tô vendo que tá... O cascate tá ligado. Olha aí nosso mixer. Nossa, vem até com essa jarrinha. Meu pai, não tava nem lembrando. Vou mostrar tudo pra vocês, tá, gente? Ó, vem esse negócio que é de montar ele. Se a gente quiser deixar ele de enfeite, a gente pode. Aí, esse é o motor do mix. Ó, você liga aqui, é o motorzinho do mix. E aqui é uma propaganda que ele é 3 em 1. Vê se vocês conseguem ver. Esse aqui, você pode usar o fuê. Assim, tá, pessoal? Fazer uma clara em neve. Esse aqui, se você quiser triturar um tomate, uma coisa... Né, amor? O que que nós faz com isso? Hum? Hum, inúmeras coisas. Inúmeras coisas. Gente do céu, vamos aprender a usar. Deixa aí nos comentários umas receitas que a gente pode fazer com isso. Olha, gente, que pofura esse copo. De medida, né, amor? Bonito. Que quer, irmã? Você gostou? Ai, e o principal é... Gente, olha isso. Nem tampa essa jarra. Uau! Fiquei chocada. E também tem esse aqui, que é tipo, ó... Que é tipo um mini tritur... Um mini processador, né, amor? É um processador, né? Um processador. Só que a gente comprou um processador, um negócio lá de DVD HD, porque não chegou ainda, sabe, pessoal? Mas, quando chegar, eu mostro pra vocês. Então, é isso. Aí, se você quiser deixar ele montado, é assim, ó... Que você deixa ele montado no seu... Sei lá, no seu armário. Se quiser deixar ele de enfeite, ele fica assim. E aí, já linhas de guarda junto ao sapoar essas coisas. Gostaram? Curtiram? Comenta. Compartilha o vídeo. Depois a gente vai mostrar... Ó o desastre. Se não quebrar até o próximo vídeo. Vai, né? Depois a gente vai mostrar usando pra vocês verem. Daí eu comento sobre a marca. A potência, tem tudo isso. Gente, agora esse é incrível. Vocês vão ficar chocados, assim como eu. Eu fui na casa da minha avó. Minha avó falou... Fia, quer tomar um café? Falei, quero. Nessa máquina... Como que ela falou? Fia, quer tomar um café? Aí, ela veio com um copinho... De caputino. Sabe quando vocês... Pedem um caputino, assim... Sei lá... Que vem aqui aqueles copinhos chiquinhos? Numa cafetaria? Cafetaria. É, cafetaria, amor. Calma. Como vocês vão ensinar o negócio de café? Aí... Eu falei... Gente, eu quero esse negócio. Que é muito bonito. Só que eu achei que era difícil de achar. Mas o Mercado Livre tá aí pra isso. Pra suprir nossas necessidades. Comprei pelo Mercado Livre, pessoal. Olha que lindo que ele é. Vem bem embalado, né? Porque ele tá chegando aqui inteiro. Eu não sei nem o Mercado, viu? Vê que fofo que me deu. Gente, e ele é próprio para isso. Olha. Olha, esse tava quase solto. Você viu, mano? Viu. Olha, pessoal. Aí, vou mostrar pra vocês como que vai ficar. A gente tem nossa cafeteira. Põe aqui. Tchã! Dez caputinos. Faz como? Brinda e bebe. Coloca aqui, põe a cápsula. Tchã! E brinda o caputino. Gente. Ai, não vejo a hora. Eu vou gravar. Eu vou gravar pra vocês. Porque, nossa. Ai, Senhor. Obrigada por esses sonhos. Mas, tem uma realizada? É muito emocionante. Tem uma realizada, pessoal? Porque cada detalhe que Deus tem nos surpreende. Graças a Deus por isso. E eu perdi muitas horas. Chega. Agora, o próximo é uma coisa bem leve. Ah, acho que é minha fruteira. Só tem que comprar as frutas. Tá, amor? Tá, amor. Ai, gente. É minha fruteira. E eu comprei como preto, igual a sozinha. Olha que fofo. Porque também não pode ser uma fruteira grande. Muito bonita. Bonita, né, amor? Coloca umas frutas aqui. Olha, gente. Ela fica bem assim. E também. Vai lá. Aí, vocês colocam a fruta em cima. E fica a cara da minha cozinha, né, amor? Que é toda preta. Vocês gostaram? O próximo item. Cara de gravar. Pessoal, esse item é o item das frutas de fundo removível. Olha. Pra gente fazer todo... Dá pra fazer salgado também, né, amor? Dá. Tudo que tiver que assar. Na verdade, dá pra fazer a massa assar e tirar o fundo, tá vendo? Daí a gente comprou três tamanhos, olha. Vou dar uma coisa de assento aqui pra vocês, né? Vocês merecem. Ó, três tamanhos. Legal, né? Legal. Tá pra gente separar o nosso salgado, só que parece que tá meio corta, tá vendo? Essa tá mesmo? Bem amassada. Esse que é o grupo de transporte, tá vendo? Mas é bonita. Vocês gostaram? E esse frutas... E esse frutas... O que será que tem aí dentro, hein? Tesoura. Tá fazendo barulho. Joga aí a tesoura aqui desse seu lado. Barulho de vidro. O que mais que nós compras de vidro? Esse cilindro é alguma coisa? Não. Tcha, 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 tcha. Ah! Nossa, é a geleira? Como que eu chamo isso? Parta gelo. Não, tem um nome. Balde de gelo. Gente, é muito viável nesse negócio. Ainda bem que é pequenininho esse papel bolha. Nossa, porque senão vai ficar até mais ruim. Nossa, mas é pequeno balde, gente. Claro, né? Senão o gelo vai ficar aí até quando derretendo. Olha o novo. Põe um pouquinho de gelo, vai. Põe um pouquinho. Agora tem que comprar as formas de gelo que você perdeu. Ai, gente. Verdade, dá pra pôr. Uma única. Eu perdi, não. Roubaram de mim. É, roubaram. Ó, o pegador. É, eu deixei aqui no pãozinho. Dentro da geladeira. Aí pegaram. É, rouou. Olha, gente. Que linda. Olha isso. Daí a gente encaixa a alça aqui e leva até lá na outra. Ai, dá uma olhada. Vou poder estourar. Daí fica assim, balde de gelo. Muito top, né? Porque como a gente mora em apartamento, quando a rua é churrasqueira, aí tem que subir com o gelo, com as coisas e tudo. A gente já sobe com o baldinho, entendeu? A gente vai usar demais. Agora vamos abrir os maiores. Quer dizer, tem um pequenininho aqui ainda. Que é nosso aspirador de pó. Electrolux. Finalmente uma marca diferente. E esse, gente, era o aspirador que eu queria. Um aspirador vertical. E tem aquele... Esse é dois em um, né, mãe? Esse é. Que dá pra limpar na mão. Ó. Deixa eu deixar a nota aqui em cima. É o documento dele, né? O documento dele. Isso, exatamente. Aí tem esse cabo. Que eu ainda não estudei. Não sei pra que ele serve. Provavelmente tem um pedido. É óbvio. Então é assim. Se, caso precisar, a gente encaixa aqui. Pra sugar, né amor? Isso. Liga e desliga. Aí aqui, desengata pra limpar o filtro e tirar o pó. Nossa, Carol, parece que você já sabe. Não, meu filho, tá prendendo tudo agora. Vou até deixar aqui do leitinho pra me tragar. E esse aqui é a rodinha que vai no piso. Daí a gente emenda todo ele. Isso aqui deve ser tipo uma luvinha pra fazer a emenda. Será que é assim, gente? Acho que deve ser, né? Assim. E esse vai aonde? Aqui. Isso mesmo. Olha, legal. Tem até uma travinha. Gente, amei. Muito fácil de montar. Simples. Ó. E você vai sugando a casa. A casa não. Só o pó. Aí você vai sugando o pó. E ele se fica assim. Amei. Vocês curtiram? Vou experimentar e falo pra vocês. Se é bom ou se é maravilhoso. Espero que seja maravilhoso. Aí tem esse se vocês quiserem. Ou se vocês quiserem usar de 100, também acho. Que eu ainda não dei, não sei. O nosso próximo item é os maiores agora. Vamos abrir o nosso. Continua. Climatizador. Climatizador. De qual marca? Britânia. Gente, essa Britânia tá bastante no mercado, né? E nós nem percebeu. Não, eu não percebi. Tô vendo agora. Eu tô no Britânia. Aquelas, né? Tem gente que compra as coisas só de uma marca. Porque fala que é boa. Eu não tô nem aí. Vou no mais barato. E o que vai ser mais viável. Desmendamento, né? Gente, esse climatizador. A gente fez tipo um teste. Ai, gente. Consegui. Fazer uma forcinha aqui, né? Porque... A gente fez um teste e amou. Eu estava ansiosa. Olha, gente. Nós somos muito firmes, viu? Pra segurar tudo isso e abrir só na frente de vocês. Sabe, criança, quando recebe um presente novo maior que ela? Tô me sentindo assim. Essas são as rodinhas. Vamos aqui, amor. Esse é o gelo. Pra pôr na gaveta do... Pra pôr na gavetinha dele. Senta aqui pra mostrar pra vocês. Ó. Gente, ele é muito lindo. Era desse jeito que eu queria. Obrigada, senhora. Olha. Vai clicando aí e vai fazendo as coisas. Tem a rodinha. Vê se diz tamanho de roda. Legal, né, amor? Pessoal, aí é só abrir a gavetinha aqui, ó. Colocar. E tampar. Vou colocar esse aí também, só pra guardar. Daí, esse é o nosso climatizador. Espero que eu tenha vontade. Vamos tirar ele fora de pena. Porque agora é a vez do... Aquecedor. Tesouro, tesouro, tesouro. Achei. Gente, esse climatizador, eu vi um parecido... Ah, aquecedor. É, esse é aquecedor. Eu vi um parecido em campos do Jordão, só que tamanho gigante, obviamente. Olha aí, marfilme ele aí na casa, que o pessoal não tem que ver como ele é. Porque provavelmente acho que vem desmançado, né? Ai, gente, eu vou puxar ele. Gabriel, você tá fazendo problema? Ó, que chique. E aí, pessoal? E aí, pessoal? Vocês gostaram? Olha como que ele é. Daí, é... Vezes dois pra muito aquecido, desligar e um solta a pouco aquecido. Então, quando eu soube, se mexe, mexe. Mas depois a gente arruma e vê como que é. Agora, pessoal, o último de todos é a nossa TV. Só que não tá pra abrir, obviamente. Mas aqui, ela é cristal, 55 polegadas, 4K, essas coisas. Como que fala quando é? Smart, sabe? Esses negócios. Só que daí a gente vai instalar ela. Que eu preciso abrir que ajuda tudo, Gabriel. A gente vai instalar ela. Depois vocês comentam aí, se vocês querem ver. Aí eu gravo a nossa instalação, a gente colocando ela na parede, comprando suporte, todas as coisas. Pessoal, é isso que a gente tem pra mostrar. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar. Esse sim é um youtuber.